salve salve galerinha tudo bem então o seguinte é tô criando aqui esse é o primeiro vídeo da dessa série que eu tô criando agora é uma série de vídeos é o nome vai ser dinheiro online vou dar algumas dicas aqui como você faturar uns trocados com alguns sites alguns programas é de marketing é online aí então tá é lógico que é você não vai ficar rico é seguindo esses vídeos até porque se você tiver um blog aí que dependa de pra indicar usuários que tenha pouco acesso dificilmente vai você vai conseguir ter um salário aí com com essas dicas mas para você que já passa é boa parte do tempo aí na internet é fazendo às vezes coisas inúteis você pode usar esse tempo para ganhar uns trocados é um complemento a mais aí para sua renda então para começar é hoje eu vou falar aqui do tube assist tube assist é uma plataforma aí é para marketing de vídeos do youtube exclusivamente para o youtube né e você pode ganhar um dinheiro com ela apenas indicando usuários então vamos entrar aqui para vocês ter uma noção aí de como é a ferramenta o nome da ferramenta é tubi assist bar que ele já entendeu nem pediu login e senha porque eu já tinha entrado antes deve ser porque assim ficou marcado eu vou deixar aí na descrição do vídeo é o link de uma postagem que está lá no meu blog com mais detalhes sobre a ferramenta que ela faz tal como é como ela trabalha como vocês podem tirar proveito disso ou é informar para os seus indicados como tirar proveito da ferramenta lógico que para você talvez você não tenha o objetivo de divulgar vídeos do youtube mas você pode é indicar ferramenta para usuários que tenha este objetivo aí você ganha dinheiro com isso então tá aqui eu tenho o painel de afiliados da escrita aqui é filhete é e eu tenho aqui alguns números ao time 286 quer dizer que eu já fiz 286 indicações com 286 indicações quanto que eu recebi com isso eu clicando aqui em detalhes vai aparecer aqui pra mim repare que total pago 55 dólares e 75 55 dólares e 75 centavos na faixa aí de 120 reais mais ou menos é ganho em junho ganhei 7 dólares e 25 centavos no mês de junho que vou receber no mês de agosto você recebe aí dois meses depois é que uma indicação sua fez uma comprou uma licença prêmio então supor que uma indicação minha é comprou uma licença prêmio no mês de junho daí pula o mês de julho vou receber no mês de agosto como que eu recebo isso eu recebo pelo paypal é uma transferência é feita pelo paypal é imediatamente já posso fazer a transferência para uma conta bancária e para você que trabalha com o paypal já já deve saber como funciona o paypal então um quando quero receber os meus quando quero receber não geralmente quando eu é tenho ganhos aqui já é direcionado para o paypal o bom disse que não tem pagamento mínimo tá recebeu ganhou é depois de dois meses é depois de dois meses que você conseguiu ganhos é que mais então é total de usuários indicados dois né que eu fiz é nesse mês nesse mês de junho aí se dois usuários é me deu em um total de 7 dólares e 25 centavos então se eu tivesse feito mais tivesse feito 5 6 esse número esse número que poderia ser bem maior então esse total aqui de 55 dólares 75 centavos é o total de todos tudo que eu já ganhei então aqui embaixo também tem algumas outras informações infelizmente o site não é em português você tem que se virar aí com o inglês joga no google tradutor aí no google tradutor para você é ler melhor as informações em caso você não tenha tanta afinidade com o inglês você receberá 25% de todos os pagamentos dos inscritos como é que funciona isso você indica essa ferramenta para alguém que quer divulgar vídeos no youtube é daí vamos supor que a pessoa comprou uma licença lá uma licença prêmio de 60 dólares por exemplo você vai receber 25% de 60 dólares que no caso daria 30 15 dólares isso é isso mesmo você será pago no primeiro você será pago no dia 1º de todo mês é isso depois de dois meses aqui ele não explicou direito aqui que nem expliquei para vocês se vocês ganham aí por exemplo no mês de junho vocês vão receber vão estar recebendo no mês de agosto no dia 1º de agosto no dia 1º de agosto todos todos os pagamentos são feitos via paypal como já disse para vocês sem mínimo de pagamento como também já falei antes você concorda não promover usando o google adwords então você não pode usar o google adwords para promover a sua campanha para indicar usuários é proibido você não será pago por dinheiro devolvido inscrições devolvidas por exemplo se o cara você indicou um usuário e o usuário faz uma compra de uma licença por exemplo aí beleza com licença você é você ganhou aí o cara resolve voltar atrás e pegar o dinheiro de volta daí nesse caso você não será pago beleza é pagamentos de afiliados são feitos para contas pessoais profissionais e agentes esses são tipos de contas tem conta pessoal que é um valor a conta profissional que é outro valor e agente que é um valor mais alto beleza aí fica critério do usuário se ele quiser pegar uma conta mais poderosa ainda que agente tem como é você não será permitido indicar você mesmo que significa isso você tem uma conta e você cria uma outra conta com a intenção de de comprar e você mesmo indica você através do você cria uma outra conta através do seu próprio link de indicação e você não pode fazer isso isso resultará na suspensão é do seu programa de afiliado então é não faça isso para não correr esse risco de ser banido subscriptions are eligible for payout 30 days after payment has been made agora deixa eu ver aqui essa frase fiquei meio meio em dúvida as inscrições 30 dias depois do pagamento foi feito deve ser que um inscrito só fica ativo depois que ele comprar licença depois de 30 dias que o pagamento foi feito acho que deve ser por isso que você recebe dois meses somente dois meses depois é que você fez a indicação quer dizer que o indicação tubo comprou licença esses termos é estão sujeitos a mudanças e você você tem que concordar com os termos e condições de uso é mais ou menos isso meu inglês também não tá tão perfeito é vamos fazer um pouco de dinheiro beleza então que você tem aqui então é não vai entrar muito detalhes como funciona a ferramenta aqui porque eu vou colocar no na postagem no no meu blog vou deixar aí o link na descrição desse vídeo para você ver como funciona a ferramenta para você poder indicar ela porque é bom você saber mais ou menos como funciona para você explicar para os seus usuários que vão que você vai indicar mas esse então a princípio é uma ferramenta de marketing para divulgar vídeos do youtube somente para o youtube a princípio é isso mais detalhes você pode clicar aí na descrição do vídeo não vou entrar muito detalhes porque senão o vídeo vai ficar muito extenso é isso então clique aí na no link na descrição do vídeo para saber mais detalhes aí da ferramenta é isso então vou ficando por aqui esse é o primeiro vídeo da série dinheiro online que eu tô criando aí espero colocar vários outros vídeos aqui para você ter aí o máximo de ferramentas que gere cada uma gerando um pequeno valor aí no final pode sair um em grande vantagem é isso então espero que tenha gostado do vídeo até mais